Passas tu o tempo bailando Estou aqui, estou aqui esperando Cada vez eu busco mais Pero eu não sei, pero eu não sei Donde estabas E se queres bailar, tu vai Pero peço o foco Te quero em meus braços Eu quero sentir Que roubas a mim Te quero em meus beijos e abraços Não te amas, eu te amo Não te amas, que te quero Não te amas, amor de mi vida Não te amas, eu te amo Não te amas, eu te quero Não te mais, amor de mim viva Passas do tipo bailando Estou aqui, estou aqui despedindo Cada dia te busco mais Pero não sei, mas não sei onde estás Se queres bailar, baila Quero pisar um pouco em mim Se querem meus braços Eu quero sentir Que tu não vas a mim Me querem meus braços e abraços Não te mais, porque te amo Não te mais, porque te quero Não te mais, amor de mim viva Não te mais, porque te amo Não te mais, porque te quero Não te mais, amor de mim viva Não te mais, porque te amo 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 Tchau, tchau.